Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vagabundo? Vagabundo? Eu achei o melhor lugar do mundo Sai cara, sai cara, sai da minha frente cara Eu tenho que ir, eu tenho que ir Eu tenho que ir pra um lugar onde Onde eu descobri que eu não sei mais onde que é Você descobriu o mais do que é, Cris Não, eu tava lá Eu acho que é lá em cima Corre Ai meu Deus, fecha João Fecha a porta Ai meu Deus, tá todo mundo aqui, Cris Como assim, todo mundo aí? E eu não consigo fechar a porta O melhor lugar que eu achei, tá Todo mundo já sabe do lugar Tem três caras aqui, velho Melhor lugar que eu achei, tem três caras junto, Cris Bom lugar isso aí, Jean Ah não, velho, o BAP inteiro sabe Todo mundo inteiro sabe desse lugar, velho Ai meu Deus, tem uma coisa me travando O que é isso? Ah Eu não Assim não dá, velho Tem dois caras aqui, velho Por quê? Então, Cris, se você for pego Ok É, você vai sair procurando todo mundo Se eu for pego, eu vou Eu vou ficar quietinho Aham Aham Vai ficar quietinho Tá bom Se eu for pego, eu também vou ficar quietinho, então Não posso dizer nada Tô parado aqui Cadê? Você me pega já, Jean? Eu sim, tô Cris, olha pra trás Vagabundo Você sempre olha, né? Sim, lógico Sabe por que eu faço isso? O que? Pra quando chegar um dia que eu realmente estiver atrás de você Eu falar pra você olhar pra trás e você não olhar Viu? Mais do game Vagabundo Deixa eu ver Eu tô andando aqui Nossa, tem um lugar da hora ali Pena que eu acho que não vai dar pra conseguir subir Até agora você não escondeu? Opa, tem um cara aqui no mesmo lugar que eu, velho Nossa, tem um, dois, três, quatro E caiu alguém ali Olha aquele prédio lá Aí você pula pra lá Aqui Quer saber? Indo pro outro lado Eu vou ver se dá pra comprar alguma coisa Acho que o SIC, não tem SIC não, cara Olha, precisa de quatro mil pra comprar o Acho que a gente tá livre pra Tá livre? Livre pra poder voar Opa Livre pra poder sorrir Apreciou mais um cara aqui ou é uma impressão minha? Opa, que susto Tem um bicho de negócio andando ali É um negócio de Que susto Vem Qual que eu falei? Eu acho que eu tô Ai, toca, eu quebrei a perna Como você quebrou a perna? É a vantagem, Jean Como que você consegue quebrar a perna no Iron SIC? É a vantagem Eu não vou te dar nada, não Cadê os seus problemas? Ah, descobri onde fechar a porta Uai Uai, quase que consegui ir lá no outro lado Será que é possível? Ixi, não tem como fechar a porta Aí eu vou tentar de novo Será que eu vou morrer? Eu não sei Eu sei que eu tentei fechar a porta Mas não funciona o botão O botão tá emperrado Ai, meu Deus do céu Cadê esse SIC, velho? Não dá Deixa eu ver Cadê o senhor? Onde você tá? Cara, acho que Ah Jesus do coração Nossa senhora Qual é eu morrer aqui, velho? Caiu um SIC na minha cabeça aqui, Cris Ele te pegou? Não Vagabundo Agora ferrou Diante SIC Todo mundo vai ser pego Vai, vai lá Pega o cara que eu tô aqui vigiando Olha, ele ganhou aqui à toa Ah, não Oh, yeah Quero morrer do coração, velho Eu tava vindo lá Achando que não tinha SIC nenhum Caiu um SIC na minha cabeça, velho Caiu morrer do coração Então, velho Vamos embora dessa vez Vou pra outro lugar Deixa eu ver Tem um carro aqui Ai, meu Deus Onde que sai? Onde que sai? Eu tô preso Eu tô no lugar Onde não tem saída, velho Não tem saída, não, Cris Ai, hashtag Não tem saída Ai, meu Deus do céu Como é que eu vou subir aqui? Nossa, eu tô subindo um prédio aqui, velho Tudo escuro Aí, por favor, porta, abre Isso Porta bacana Aqui Opa, já saí os caras lá, velho Nossa, eu subi num lugar muito louco Ah, velho Cadê? Já foi perto? Não Falou o tempo de eu subir num lugar muito louco Opa Alguém foi perto aqui Ih, não Eu vi alguém caindo ali Mas eu tenho certeza que tem alguém aqui Vou olhar aqui primeiro Eu não Opa Alguém foi perto do meu lado Vamos ver se tem alguém aqui Cara aqui, já Não, não tem ninguém aqui, não Vai Eu, hein Não tinha ninguém ali? Ali onde? Segredo, não posso falar, não Olha O quê? Olha Dois caras aqui matou sem sprint Foi um pra cada lado Bande a tuba Peguei um Agora eu vou lá pro outro lado pegar o outro Não, 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 não Não, não Não, não, não Me pegou, velho Opa, o que que é isso? Tem um elevador aqui Como é? Como assim o elevador? Até agora eu não achei esse sustento que tu acha? O cara tá descendo o elevador, eu não deixo. Desce, desce. Que troll esse Jean. Tá descendo, tá descendo. Agora eu vou lá perto de novo. Onde que eu vou agora? Aqui? Vai, desce, desce, desce. É no hotel. Tá descendo, tá descendo. Sobe! O que você tá fazendo aí? Os caras tão descendo o elevador, eu vou lá, aperto o botão e o elevador sobe de novo e eu não consigo descer. Desceu, desceu. Agora eu aperto de novo. Onde você tá? Aqui o elevador. Ai velho, eu tô aqui. Os caras desistiram, velho. Que isso? Pra que cara foi? Hã? Sei lá, tinha um cara ali em cima e subiu. Agora eu vou descer. Desceu? Ah, que bom de ator. Então vai. Sobe de novo. Tá zoando os caras aí. Sim. O cara tá aqui, velho. Ele tá me tirando. Olha lá, velho. Tô colocando um banco aqui em mim. Vai, desce o elevador. Que isso? Levaram um banco pro dentro do elevador agora. Isso, desceu. Ai, eu não. Agora sobe, sobe de novo. Desceu. Opa, volta, volta, volta. Será que conseguiu? Será que conseguiu? Caramba, que isso? Conseguiu nada, gente? Volta, volta. Que isso, gente? Tá cheio no meio? Onde você tá? Ai, meu. Procura um elevador, Cris. Vem cá, você vai... Elevador? Onde que é? Sei lá, velho. Não tem elevador em cima? Tá doidão? Tem três caras que estão descendo o dedo. Ai, meu Deus. Não tem elevador não aqui, gente. Ah, achei. Olha lá, Cris. Os caras saem e eu impeçam ele. Pra onde que vai lá? Ah, tem o que lá embaixo? Sei lá. Volta aí. Ai, meu Deus, Cris. Meu barriga. Então vai, Cris. Corre. Corre, Cris. Corre, Cris. Corre, Cris. Caramba, velho. Não conheço esse mapa, não. Por que que eu tô descendo? Eu não quero descer. Por que que eu tô subindo? Não quero subir. Opa, opa, opa. Olha, tem tipo duas minhocas ali, velho. Ah, não. É ali que eu quero ir. É ali que eu quero ir. É ali. É ali. Achei um lugar bom. Eu também. Eu também achei um lugar bom. Esperar que ninguém consiga subir aqui. Será que eu consigo subir aqui nesse sabajur? Ai, Dom. Como é que é que eu sobe lá? Eu tava lá, velho. Não sei. Eu sei que eu tô aqui, velho. Aqui. Que ninguém vai me pegar. Cadê? Cadê meu esconderijo? Você já conhece os mapas, vagabundo? Opa. Cris. O que você tá fazendo aqui? Era eu que tava aqui no finalzinho. Eu não sei, Cris. Que é a tua. Sim. Olha aqui, ó. Cris, deixa eu subir aí. Não. Só eu. Só eu. Vim primeiro. Vim primeiro, vagabundo. Não, eu tentei subir ali já, mas sozinho não dava. Que vagabundo, velho. Ok. Se tu for pego, não me pega, não, hein. Cris. Oi. Qualquer um que conseguir chegar aqui consegue te pegar só pulando. Não precisa fazer mais nada. É só pular que te pega. Hum. Que dificuldade vai ser que... Vai ser de subir aqui. Vagabundo, eu achando aqui que achei um lugar mó da hora. Eu já sabia o negócio. Eu que achei primeiro. Você me viu no finalzinho lá no começo. Não, não vi não, vagabundo. Eu juro. Olha hoje que tem um cara lá de fora, velho. Como? Olha lá, ele tá fazendo até... Tá me cumprimentando. Como que cumprimenta? Cris, tem um cara embaixo da gente. Ele vai conseguir te pegar já, cuidado. Sei não. Como que dá tchauzinho? Não sei. Aperta... Aperta R. Ah, não. Isso não é bom. Como é que o cara foi lá, Jean? Não sei. Eu acho que... Não sei, Cris. Ah, não. Ali todo mundo pode ir. Olha lá, a gente tem um monte de... Olha lá, olha lá. Esse aqui tá tentando pegar ele lá. Não consegue? Olha lá. Cris, passou mais outro secret aqui embaixo. Sim, fica parado. Fica parado. Ai, Cris. Fé abaixo, abaixo. Tchau pra você. Cadu com seus problemas. Cadu com seus problemas. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Não. Ai, meu Deus. Já era, já era, já era. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo o seu pego. Tô vendo o seu pego. Pego. Cris, você foi pego? Você foi pego, Cris? Não posso contar. Eu fui pego. Pô, como é que eu volto lá, velho? Eu não sei como é que eu volto. Não, nada de voltar aqui. Opa, achei. Ei, ei, não. Você já saiu daí, Cris. Você foi pego. Eu saí, eu acho que foi. Eu tinha cheiro do saco porque eu sabia que você ia lá. Mas você foi pego, não foi? Sim. Que vagabundo também. Sim. Que que é isso, cara? Ah, é fácil enxergar ali, velho. Sai daqui, vagabundo. Deixa eu passar aqui. Como é que o cara conseguiu ir lá, velho? Tem que descobrir, já. Olha lá, ele tá lá mesmo. Calma aí, vamos tentar descobrir. Será que subimos aqui? Vamos ver. Sobe aqui. Depois sobe aqui. Depois sobe aqui. Não dá, velho. Calma aí. Como é que esse vagabundo foi lá? Como? Como que essa toa foi lá? Deve ter em algum lugar, velho. Não é possível. Cheguei num lugarzinho legal, velho. Achei um carro aqui. Descobri como é que volta. Ah, velho. Ehehehehehehehehehehe. Beleza. Obrigado.